Sofre por coisas que não estão sobre o nosso controle. E isso é a coisa mais estúpida que alguém pode fazer. E eu sei que é comum a gente fazer isso, porque a gente quer controlar as coisas, né? Gente, eu juro, essa mensagem que eu quero falar com vocês hoje, nesse vídeo, é tipo assim, do nada, eu resolvi gravar, eu estava aqui no carro e falei, cara, eu vou gravar um vídeo pro YouTube, pra aquelas pessoas que estão precisando de uma resposta sobre algo que elas pensam assim, assim, continuo, eu devo ficar ou devo ir? Sabe, quando você fica nessa dúvida, você não sabe o que fazer? Então, eu acho que esse vídeo pode chegar na pessoa que está com essa dúvida e talvez possa esclarecer, ser uma luz pra essa pessoa. Então, eu vou falar pra vocês, como que você vai saber a hora de, se você deve ficar ou se você deve ir? Bom, primeira coisa na sua vida que você precisa entender, é a primeira coisa, a primeira pergunta que você tem que fazer pra você mesma, é, você está feliz? Se, provavelmente, se a resposta é não, provavelmente, porque se você está perguntando se você deve ficar ou se deve ir, provavelmente você não está se sentindo feliz. Eu quero que vocês entendam que a felicidade é um estado de espírito, não é algo constante. Então, é muito comum, a gente não é, às vezes você fala assim, cara, eu sou uma pessoa, não, não é porque você é triste, você só está triste, mas a felicidade pode acontecer a qualquer momento, assim, como a tristeza. Então, a gente não pode levar, pensar assim, nossa, eu tenho que estar 100% feliz o tempo todo pra minha vida ser legal, não é assim. Então, momentos de decepções, de tristeza, fazem parte da nossa vida, e não é 100% sempre que você vai estar alegre, ou querendo fazer grandes coisas, entende? Então, acho que o primeiro ponto é isso, a gente entender isso, tá? Que é normal não estar se sentindo bem, e ter esse momento pra você mesma, e ter que, sabe, tipo, se isolar, e querer ficar, e se entender como pessoa. Analise cada cenário, assim, tipo, tudo da sua vida, relacionamento, trabalho, família, tudo como está indo, e você pontua o que está te incomodando. Tipo assim, o que está te incomodando? Por exemplo, se for um relacionamento, será que se você continuar com essa pessoa que você está hoje, e você falar, cara, está me incomodando muito o que a pessoa está fazendo comigo, e essa pessoa promete mudanças pra você o tempo todo, mas nunca muda, ou ela muda, depois ela volta a ser quem ela é, só que você fala, cara, eu amo tanto essa pessoa, eu não quero terminar com ela, e aí você fica nessa, sabe, será que eu devo ir, será que eu devo ficar? Você já tentou muitas vezes dar chance, e não depende de você, algo que está fora do seu controle como pessoa, a resposta é ir embora, porque muitas vezes a gente perde muito do nosso valor quando a gente dá muitas chances pras pessoas, e as pessoas continuam pisando na gente, eu acredito muito que as pessoas merecem segunda chance, sim, porque eu acho que todo mundo pode errar, mas a partir do momento que você dá uma chance, e a pessoa continua fazendo os mesmos erros, eu acho que é hora de ir embora, eu acho que é hora de você se olhar pra você mesma, e você falar, cara, qual é o meu limite? Por que que eu estou aceitando coisas que eu disse que não aceitaria? Por que que eu estou insistindo em algo que eu estou vendo que não está tendo mudança? E você sabe que aquilo não depende só de você, e o que eu quero que você entenda é que, por exemplo, no relacionamento, às vezes você está ali, está fazendo o seu papel, está fazendo a sua parte, outra pessoa não está fazendo, então não é sobre o seu controle, então tudo aquilo que você não consegue controlar, não depende da sua atitude, depende do outro, e se o outro não está tendo aquilo que você espera como pessoa, e aquilo que você estabelece como limites para você como pessoa, está na hora de ir embora, está na hora de ir embora, por mais que doa, por mais que você fale, meu, sabe, está na hora de você ir pra frente, está na hora de você mover, eu acho que Deus usa muitas pessoas assim, sabe, muitas vezes quando a gente está fora do nosso propósito, que Deus quer pra nossa vida, Deus faz as coisas machucadas, Deus faz as coisas, sabe, tipo assim, Deus coloca na sua frente pra você ver que não vai, aquilo não está indo, não está fluindo, então talvez seja o momento de você mudar a sua rota, sabe, mudar a rota, mudar, ter novos ares pra sua vida, então talvez Deus quer que você faça isso, Deus quer que você busque novos horizontes, busque novas coisas, e não fique aí parada esperando a mudança acontecer, sendo que você já fez tudo que você poderia fazer, então mude, sabe, tipo, mude a sua mentalidade, muda essa coisa de você querer aceitar tão pouco, sabe, por que você aceita tão pouco? A mesma coisa pra um trabalho, né, às vezes você, cara, putz, esse trabalho aqui me paga bem, isso aqui, tipo, sabe, toda hora eu estou sendo humilhada, aqui não está dando certo, ou você ganhar pouco e você falar, não, mas será, sabe, vai tentando, vai se candidatando pra outras vagas, porque eu acho que Deus fala muito com o nosso íntimo, ainda mais nós mulheres, que nós somos muito intuitivas, Deus fala muito com a gente, assim, Deus usa, eu acho que às vezes a gente só precisa parar um pouco no nosso íntimo, entrar em contato com a gente mesmo, olhar pra dentro e falar, o que Deus quer me ensinar com isso que está acontecendo na minha vida, sabe, qual é a lição que Deus quer me dar aqui nesse momento, ao invés de você pensar que você é uma vítima de tudo, ao invés de você pensar, putz, putz, mas se eu for embora, se eu desistir de tal situação, como que será a minha vida, sabe, tipo assim, você tem medo dessa zona, sair da zona de conforto, muitas vezes o sair da sua zona de conforto é o que está, é o que vai te levar a quem você realmente precisa ser como pessoa, e muitas vezes é isso, sabe, eu acho que a gente precisa dar o primeiro passo, o espaço de coragem, o espaço de fé, pra seguir nossos sonhos, pra seguir aquilo que a gente acredita e pra fazer aquilo que está sob o nosso controle, e muitas vezes a gente sofre por coisas que não estão sob o nosso controle, e isso é a coisa mais estúpida que alguém pode fazer, e eu sei que é comum a gente fazer isso, porque a gente quer controlar as coisas, né, mas, eu, Michele, depois que eu entendi que eu só controlo aquilo que eu faço com as minhas atitudes, as minhas ações, agora que o outro pensa, o que o outro vai fazer, não é problema meu, tem muito, por exemplo, assim, tem muitas aquelas, aquelas gurus de relacionamento nas redes sociais, que falam assim, ai, você não, você tem que ser uma pessoa fria, você não pode ser quem você quer ser, quando se trata de relacionamento, tem que ser um pouco frio, porque a pessoa, gente, isso é balela, isso é balela, a pessoa certa pra você não vai fazer jogos de interesse, a pessoa certa pra você vai te aceitar quem você é, então imagina que coisa ridícula você ter que falar pra alguém que a pessoa precisa mudar quem ela é, pro outro aceitá-la, então assim, eu vou ter que mudar o jeito que eu sou pro outro me aceitar? Me poupe, você tem que ser quem você é, se o outro não te aceitou, tchau, então tchau, não era pra ser, eu acho que a gente precisa parar de acreditar que, tipo assim, meu Deus, o mundo vai acabar, ai meu Deus, agora, sabe, como se fosse o último trabalho do mundo, ou como se fosse a última pessoa do universo, não tivesse mais ninguém, e não é assim, o mundo é gigantesco, tá cheio de oportunidades, tá cheio de trabalhos, tá cheio de coisas pra você fazer, então, eu acho que, as pessoas, é muito comum a gente ficar com esse medo, mais com a ansiedade, achando que o pior pode acontecer, mas isso melhor pode acontecer, por que que você pensa que o pior pode acontecer, onde o melhor pode acontecer, então, eu acho que é muito isso, sabe, é deixar de ter esse medo, é querer seguir nossos sonhos, e poxa, se você não estiver mais aqui, você não vai lembrar de nada, do que os outros te disseram, você vai lembrar daquilo que você fez, então, assim, cara, será que quando eu partir, eu vou querer ter a lembrança, de que eu não fiz algo que eu queria fazer, de que eu não vivi a vida que eu queria viver, por conta de um medo, por conta de estar na minha zona de conforto, eu não acho que isso é viver, eu acho que a vida é você se arriscar sim, eu acho que a vida é você amar, é você ir atrás do que você quer, é você ser intensa, é você ser você, e as pessoas que não conseguem acompanhar, ou que, ai meu Deus, fulano não vai gostar do jeito que eu sou, dane-se, vai embora, pra que eu vou querer uma pessoa, que não gosta do jeito que eu sou, igual essas mulheres, que me oferecem de relacionamento, né, poxa, você acha que o seu futuro marido, uma pessoa que vai querer casar com você, ela vai se importar, quando você quiser ser você, quando você quiser ser quem você é, quando você demonstrar ser carinhosa, então, essa é a mentalidade que você quer ter, poxa, será que o meu futuro marido, vai se importar, estou dando esse exemplo de relacionamento, por exemplo, quando a pessoa, quer fazer joguinhos, então, sabe, seja quem é você, não fica com medo de se esconder, e há também, pelo outro sentido, quando você quer terminar o relacionamento também, tem muitas coisas, que as pessoas ficam com medo de fazer, de tomar atitude, ainda mais nós mulheres, nós sabemos, e que a gente tenta, e a gente quer o melhor, mas as vezes o melhor pra nós é ir embora, o melhor pra nós é ir embora, é seguir a vida, é buscar o que a gente quer, sabe aquele sonho de infância, aquele sonho, que você sempre quis fazer, vai atrás, vai atrás do que você quer, vai juntar seu dinheiro, vai procurar novos trabalhos, vai estudar, vai, sabe, vai pra vida, vai pra vida, não fica aí, se lamentando, se vitimizando, tipo, ô céus, ô Deus, meu Deus, agora a minha vida acabou, porque eu perdi esse trabalho, ah, porque eu perdi, assim, ao invés de você ficar nesse papel, você precisa, cara, colocar, essa, essa, seguir em frente, seguir em frente, porque esse papel de vítima, de, ai, putz, se eu ficar, não tá bom se eu ficar, mas se eu ir embora, também pode ser que fique pior, mas e aí, pode ser, você não sabe, você não vai saber se você tentar, então, quando você tenta, muitas coisas, e, e, e eu acho assim, gente, quando que, porque eu também acredito que Deus, quando Deus tá muito próximo de dar algo muito grandioso na nossa vida, um milagre, é, algo que a gente sonhou muito, as coisas começam a desmoronar também, né, as coisas começam a ficar um caos, tudo, e você fala, cara, eu quero desistir, mas, a resposta pra você saber se você desiste ou não, tá dentro de você, aquilo faz seu coração vibrar? se você, aquilo, pensa naquela coisa que você quer muito, então, você se imagina tendo aquela coisa que você quer muito, e você fala, no futuro, se eu tiver essa coisa que eu quero muito, acontecendo exatamente agora, e se a resposta for sim, que você estaria feliz tendo essa coisa, então você não, não é pra você desistir, é pra você continuar até você conseguir, porque isso é a sua intuição dizendo que esse é o caminho certo, e muitas vezes, como eu disse pra vocês, antes de receber um grande milagre, as coisas ficam caos, fica difícil, você acha que você quer desistir, porque tá muito difícil de chegar lá, mas é justamente quando você mais precisa insistir, pra você ter aquilo que você quer, então é isso, é você saber ouvir a sua intuição, saber ouvir o que você quer, e o contato com Deus, que é o mais importante, gente, então esse vídeo, bem rápido, essa mensagem que eu queria passar pra vocês, então o recado é, ore pra Deus, escute sua intuição, e vá atrás daquilo que você realmente faz seu coração vibrar, e aquilo que você realmente acredita, isso sim vale a pena você ficar, quando você luta, e quando seus olhos entrem de alegria, só de imaginar você tendo aquilo que você sempre sonhou, então isso sim, faz você ficar, agora, se você tiver, se você imaginar essa situação você tendo no futuro, e isso te dá tristeza, é hora de ir embora, é hora de você procurar algo melhor, tá bom? Então é isso, vejo vocês no meu Instagram, e no meu TikTok, arroba minha almendra, super beijo e fui!